Música Alô Galjana, nós somos os 4 Galdérios E atenção, Santo Antônio das Missões Nós estamos chegando aí no dia 23 de abril No clube 7 de setembro Cheio os 4 Galdérios Numa grande festança Juntamente com a colega, amiga, grande artista Marinê Sequeira E a gente no meu domingo Estamos chegando por aí Música Buenas amigos de Santo Antônio das Missões e toda a região Aqui fala a corjonista e cantora Marinê Sequeira Estarei dia 23 de abril No clube 7 de setembro Na grande domingueira Juntamente com os 4 Galdérios Estejam todos convidados Um grande abraço E aí E aí